Aviso que eu cheguei, Pedro Reis Do Capitão de Areia Cê é? Eu rei dos homens, cachaça São Paulo Cadê Fábio? Cadê Fábio? Liga no vice de Fábio Sou eu Abandonado Na putaria A minha ex virou com as almas Que repertório é esse, Pedro Reis? Oh, na pegada do Goiás Já vamo com aquele Abandonado Na bondadinha A minha ex virou com as almadinhas Tô cojurando Tô confortável Como é que sofre com as novinhas do meu lado Agora a gente revoada E vive na mão Depois que a voz esquentou Não parou mais não Eu tô abandonado na Bahia Capitão de Areia É o que? É o que? É o que? Garoto abandonado na Bahia Capitão de Areia Abandonado na Bahia Abandonado na Bahia O Pedro Júnior já caiu na conta Como é que sofre com as novinhas do meu lado Deixa a Fernanda sobre isso Abandonado na Bahia A minha ex virou com as almadinhas Tô cojurando o que? Tô cojurando o que? Tô confortável Como é que sofre com as novinhas do meu lado Como é que sofre com as novinhas do meu lado Garoto abandonado na Bahia Capitão de Areia É o que? A minha ex virou com as novinhas do meu lado Arrasa pra baixo, pra cima tá alonado Tem mais um meu roqueiro, escuta isso aí Vem desejo, vem trabalhando na reapresentação Na pegada do Goiote Olha o cheiro e vovó Ou não, pego velho É mel Na pegada do Goiote A banda das oquejadas Minha prefeita Edna Aí é que é o melzinho de velho O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando tá no quarto escuro Com raiva juro não Arrasa aí nessa fraqueza Mas se eu te vejo aí é zero gol Você foi só cama Amor de momento Era pra ser só transa Mas me acabei me envolvendo Eu viciei que droga No seu beijo foda Eu viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando tá no quarto escuro Com raiva Com raiva juro não Eu viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda No seu beijo foda No seu beijo foda Vinciei, vinciei, vai Eu viciei Viciou amanhã É no seu beijo fora, é no seu beijo fora Eu vi esse erro, é no seu beijo fora Eu vi esse erro, é no seu beijo fora Eu vi esse erro, é no seu beijo fora Eu vi esse erro, é no seu beijo fora Eu vi esse erro, é no seu beijo fora Eu vi esse erro, é no seu beijo fora Eu vi esse erro, é no seu beijo fora Eu vi esse erro, é no seu beijo fora Eu vi esse erro, é no seu beijo fora Eu vi esse erro, é no seu beijo fora Eu vi esse erro, é no seu beijo fora Segura, segura Obrigado Pedro Velho Obrigado Pedro Velho, obrigado minha prefeita Edna Vem aí Pedrinho Pegação E a gente finaliza Fazendo um São Joãozinho diferente Chão batido de chuvinha Só pra ver duas perninhas Dançar Eu vi esse erro Homem Dançaça E o Rei Pedro Velho Roça de Minho Roça de Minho Roça, mulata Roça, batata Roça da successfully Roça de Minho Roça de Minho Roça meu filho Roça assim Roça, mulata Obrigado, Pedro Ramos Arroba, alcançou Sigo Viva, Pedro Ramos Olha o cheiro do cangó Vai, Fabiano Eu, esse ano, vou embora pro sertão Vem o cenote atirar de granadeira Moçada no terreiro, tira fogo sempre Eu, esse ano, vou embora pro sertão Olha a chuva Vem o cenote atirar de granadeira Moçada no terreiro, tira fogo sempre A menina, a menina, a brincadeira, né? Tomou em café E a valentinha, pra seguir com alegria Quando for o outro dia, cê neto tá com o seu Eu, esse ano, vou embora pro sertão Nessa bilhão, só vão em farria pra mais de mil Meu cenote atirar de granadeira Quem quer na pegada do coiote aqui no São João? Eita, minha prefeita, a voz do povo é a voz de Deus Confirmadíssimo Opa! A banda das aquejadas Tchau! Tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma Vem domingo, meu irmão, pediu pega só Caminhão e me demora, filhos Maradengo, foge! Eita, você que pode? Tá feita aí a garrafada? Já tá feita? Ó, deixa uma pra mim, outra pra Fabiano E uma pra papel do café E eu não tenho mais não, pelo amor de Deus Eu quero me trepar no pé de tudo Depois eu quero tirar o corpo pra decoração Pra saber se o corpo é ouro Tem gente dizendo que eu sou bom Porque a minha vida é de acordo Mas realmente eu quero tirar o corpo pra decoração Pra saber se o corpo é ouro Realmente eu quero tirar o corpo pra decoração Pra saber se o corpo é ouro Obrigado, minha prefeita, Égda Arroa, Pedro Fé E vem aí o São Pedro do Bovão Olha aí, coisa boa Obrigado mais uma vez, minha prefeita Obrigado, meu povo Riacho do Navio Corre pro Pajéu O Rio Pajéu Vai despejar no São Francisco E o Rio São Francisco Vai bater no meio do mar O Rio São Francisco Vai bater no meio do mar Se eu fosse um peixe Ao contrário do rio Andava contra as águas E nesse desavio Saia lá no mar Do Riacho do Navio Olha o show Eu ia diretinho pro Rio Ajudou Rever o meu brejinho Fazer minhas caçadas Vem a queda de boi E do Rio Assunto chugada E acorda com a passarada Sem rádio Sem rádio Sem notícia Das terras civilizadas Sem rádio Sem notícia Das terras civilizadas Sem rádio Tiago, João Escuta aí, ó O candinheiro se apagou E a nossa bomba não parou E Pedro Reis se apaixonou O candinheiro se apagou O nome dela é Edna A minha prefeita é diferente Oh, meu amor Não vai se embora Vamos ficar mais um pouquinho Se você for coiote Chora Vamos ficar só um pouquinho Arroba na pegada Do coiote com Y Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra Por quê? E vou pegar o sol com a mão Oh, meu amor Não vai se embora Não, vamos A culpa é da galega Se você for seu nego Chora Vamos ficar só um pouquinho E quando eu entro No rapaz E aí, meu irmão Meu amigo Pedrinho Pegação Que é barabá E vou pegar o sol com a mão 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 Tchau Pegar o sol com a mão Tchau Pegar o sol com a mão 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 Calou, 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 calou Canta galo de campina, contente porque choveu Chora, viúvia triste porque o marido morreu Viúva deixa de choro e dorme, três, dois, mas eu Mamãe, ô que calor, ô que calor Mamãe, ô que calor, ô que calor, calou, calou Mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, ô mamãe A cachaça tá no copo, o copo tá no bagão O boi tá no jiquinho, o cavalo morão Cavalo, mulher e gado, foi a minha perdição Mamãe, ô que calor, ô que calor, ô que calor Mamãe, ô que calor, calou, calou, calou Mas ô mamãe, ô que calor, 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 calor Menina me dá um peixe, só não quero no pescoço Quero no pico do peito, no lugar que não tem osso Que é pra quando eu ficar velho me lembrar que rápido Mamãe, ô que calor, ô que calor, ô mamãe Ô que calor, ô mamãe, ô que calor, ô calou, calou Mamãe, ô que calor, calor, calor Eu desci de rir acima, subi de rir abaixo Atirei, já pato a fome, acertei o pato mato Só namoro com menina de 18 anos abaixo Mamãe, ô que calor, ô que calor Obrigado Pedro, vai Mas ô mamãe, ô que calor, ô que calor Ô mamãe, ô, essa aqui eu acho bom Minha mãe teve três filhos, todos três terceiros Um deu pra tocar sanfone, outro pra bater pandeiro Outro papel, a fome, sal, se mexe o bandido Calma, ô que calor, ô que calor Ô que calor, calor, calor Obrigado Pedro, vai Tchau, 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 tchau Tchau, acelera, acelera, acelera Acelera, acelera Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Pedro, vai Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Vim de papará Obrigado, 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 obrigado Quem gostou, dá uma, vai aí Tchau, 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 tchau